Mas, beleza. Nath, só queria que você... A Nath comentou comigo aqui que ela está com alguns problemas lá na casa dela. Mas... Já resolveu o Yoshima. Estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos, 100%. Você está sem vídeo, Nath? Opa, deixa eu colocar aqui. Não sei se vai ficar bom que esse negócio de home office, né? O escritório ainda está em construção. Eu aí estou até com fundo aí, o Golden Gate aí, pô. Ah, ele está... Acho que está configurado de outra que eu fiz. Você está anotando o Vale do Silício aí, Nath? Não, essa aí é a Floripa. 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 Muito legal. Bom, galera, agora a gente já... Estamos todos aqui. Eu gostei bastante aí do bate-papo introdutório, né? E o que acontece, galera? Eu comecei esse programa porque a gente comentou... Pô, vou falar para vocês a minha perspectiva pessoal, né? A gente... Aqui na Aspercom... Cara, o negócio de treinamento é possivelmente um dos mais afetados, cara, por uma crise que nem essa. Porque a gente simplesmente não consegue colocar as pessoas juntas numa sala, né? Por conta do isolamento social. E o que acontece? Todas as nossas turmas, a gente empurrou a elas, cara, ou para final de maio ou para começo de junho. Esperando que até lá, cara, a coisa pelo menos fique mais tranquila para, tomando alguns cuidados, você conseguir juntar ali, cara, umas 16 pessoas na sala para ter um treinamento presencial. Mas, cara, a gente ficou com a pista livre, né? Não ficamos mais envolvidos com delivery de treinamento. E o que aconteceu? O Rafa até colocou, Rafa, não sei se foi no Twitter ou se foi no LinkedIn, né, cara? Que de uma hora para a outra, todo mundo virou especialista em trabalho remoto. A Lati, acho que comentou alguma coisa também a gente fez isso, né, cara? Tipo, ó, do dia para a noite, cara, agora tem coaching remoto. Não, agora a gente tem aqui, né, e live, 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 né, cara? E eu acho que é bem confuso isso, porque é muito conteúdo de uma vez, né? E já tem gente reclamando que não aguenta mais evento e live, etc., sobre trabalho remoto, né? Já saturou em menos de um mês. E aí o que acontece, pessoal? Isso é uma coisa normal, tá, cara? Não é uma coisa assim que eu estou falando. Ah, pô, o mercado é imoral, né? Não é esse o problema. O problema é que, logicamente, que tem nego oportunista aqui. É o que acontece, a gente fez uma reunião de estratégia de emergência na Supercom e eu vim com essa ideia, cara. Quando eu comecei a ver o movimento do mercado, eu falei, cara, eu não estou achando legal. Porque eu acho que é o momento, cara, que a gente tem que mostrar um pouco de altruísmo, né, cara? E ajudar as pessoas, assim, mas não querer assim, Ah, eu vou fazer um curso para 70 mil pessoas, né? Então, o que acontece? A gente tem um conhecimento sobre como a gente faz a gestão do trabalho conhecimento. Cara, temos um conhecimento também, cara, de remoto. Logicamente que não se compara, cara, com a experiência que o Rafa tem e nem que a Natália tem, né? E a gente falou, não, meu. Cara, vamos fazer um negócio gratuito. Vamos fazer um programa para ajudar as pessoas, cara, totalmente pro bono, de fato, cara, demonstrar altruísmo, né? E eu fiquei com isso na cabeça, né, cara? Mas o que acontece? O pessoal já viu o que aconteceu com a empresa, cara. A gente teve que cancelar um monte de turma. E eu falei, cara, vou jogar essa ideia. Lógico que os caras vão me crucificar. Mas não, cara. Todo mundo aceitou de bom grado, né? Até a Patrícia, minha esposa, que é do financeiro, aceitou. Então eu falei, nossa, legal. Então é um sinal. É um sinal que alguma coisa acerta a gente, é. Alguma coisa na coisa funciona. E o que acontece? Tem algumas coisas, pessoal, que eu não conto assim para os alunos e tal, mas é algo interessante. Às vezes as pessoas falam, pô, Rodrigo, mas, cara, uma empresa tem que ter uma sede, né, pô? A empresa tem que ter um lugar físico, né? E eu acho que o maior exemplo, pessoal, é a Aspercon, cara. A Aspercon nunca teve uma sede, cara. Nunca teve uma sede. E para falar a verdade para vocês, teve um momento que isso me incomodou, que eu aluguei uma sala comercial, quando a Aspercon era lá na Paulista, para falar a verdade, era uma empresa de treinamento que alugava a sala lá. E, galera, eu paguei acho que um mês de aluguel ou dois, cara, porque eu percebi, cara, que eu fiquei um mês, cara, sem ir na sala que eu tinha montado lá. Entendeu? E eu falei, cara, não faz sentido. A gente tem que estar mais próximo do cliente. Então a gente nunca teve, cara, no escritório, tá? Aí, às vezes, as pessoas falam, pô, Rodrigo, mas, cara, quando você fecha negócio com um cliente grande, o cliente não quer ver o seu escritório e tal? Não, pessoal, o cliente não se importa, cara. Se o cliente é grande, você vai fazer reunião, cara, no escritório dele, cara, não no seu, né? E, cara, fechamos negócio, cara, com o McDonald's, cara. Fechamos negócio com raiz aí. E não tem necessidade, cara, num negócio hoje em dia, principalmente com o consultorio de treinamento, ter escritório. Se você quer ter, cara, tenha, mas é meio que um fetiche, né? Não é necessário, não é um negócio de condição sine qua non, né? Sim, sim. A gente, quando a gente migrou, assim, acho que foi a maior preocupação que a gente tinha era com os clientes, né? Pô, os clientes vão aceitar isso, né? Porque, assim, na prática, o cliente já era remoto, né? A gente é aqui de Floripa, mas, sei lá, na época, 80, 90% dos nossos clientes eram de São Paulo. Então, assim, o cliente já era remoto, a gente já estava acostumado a trabalhar remoto com o cliente, atender o cliente remotamente. E mesmo nos clientes que eram aqui de Floripa, a gente não ficava ainda, a gente ia lá, né? Mas no dia a dia, a gente não ficava lá, né? A gente falava por hangout, por, né, o que fosse. E, assim, é uma coisa que no começo a gente, quando o cliente falava assim, não, vou aí visitar vocês, a gente não tem uma sede. A gente ficava com um pouco de vergonha no começo, assim, ah, nossa, a gente está falando que não tem uma sede, né? Mas, com o tempo, a gente foi tendo confiança nisso. Não, a gente é totalmente remoto e começou a vender isso para eles como uma vantagem, né? Principalmente, ah, pô, a gente tem desenvolvedores aí no Brasil inteiro, né? Então, isso aí foi uma coisa legal. Não, sim. Mas, assim, cliente grande mesmo, é bem o que você falou, assim, geralmente a gente ia lá, a gente vai lá, né? Exato. Na nossa casa. Tem um comentário aí, Nath? Não, acredito que o maior desafio aí é mais você conseguir, como profissional, construir um portfólio, né? De casos de sucesso para você vender. A questão da empresa física não é o que o cliente, né? Como vocês falaram, vai olhar para optar pelo serviço. Ele vai olhar realmente se vocês fazem bem o trabalho, que empresas você já trabalhou, quem que dá esse feedback, né? Então, eu acho que é focar em entrega de valor mesmo, né? Que realmente faz a diferença, ao invés de ficar focando nesses detalhes que no final são só um custo, né? Só viram um custo depois para você manter. Legal. Eu acredito, cara, que é o primeiro caso, assim, de... Galera, acho que é bom, talvez, apresentar formalmente, né? Rafa, fala um pouquinho sobre você aí, que acho que você já deu a introdução, mas fala um pouco aí sobre sua história, quem você é, qual que é o seu currículo, o que você tem feito hoje. Ah, beleza, beleza. Tem vários conhecidos aqui, mas eu vou contar. A gente... A Thaler nasceu em 2012, e a gente... Desenvolvimento de software, né? O outsourcing, lá desde o começo. E quando a gente começou a empresa, a gente começou a empresa aqui em Floripa, então a gente tinha uma casa, uma piscina, toda aquela coisa de startup, né? E... Logo depois, em 2013, 2014, a gente começou a receber currículos de pessoas de fora. Engraçado, o primeiro que foi... O primeiro remoto que a gente teve foi um cara do Peru. Ele mandou um e-mail, a gente tinha ido num evento, conhecido ele, ele mandou um e-mail falando assim, ah, já sou eu um talento. E foi muito legal, assim, foi um e-mail muito bacana que ele mandou, e a gente falou, ah, cara, vamos apostar e vamos contratar esse cara. E aí foi o primeiro remoto que a gente teve na Thaler. E aí começou, que é o segundo, terceiro, a gente tinha gente que trabalhava ali, teve que mudar de cidade por causa de família e vários motivos e continuou trabalhando remoto. Então chegou ali em 2016 e a gente tinha, sei lá, acho que 30% do time já era remoto. E aí a gente estava com um problema muito grande que era fazer a gestão dessas pessoas, a gestão de pessoas mesmo, porque elas se sentiam muito isoladas, né? Então a gente tinha sede física, com todo mundo lá, mas tinha as pessoas remotas, as pessoas que estavam remotas, elas eram muito excluídas, né? Entre aspas, das rodinhas de conversa, né? De tudo, quando tinha uma reunião, por exemplo, tinha aquela conversinha paralela ali que eles nunca conseguiam ouvir, né? E chegou um tempo, em 2016 mesmo, no fim, que a gente fazia, quando ia ter reunião com esse pessoal, cada um ia para o seu computador, né? Mesmo estando todo mundo junto, cada um ia para o seu computador para poder ter uma experiência melhor para eles. E Floripa tem um problema de trânsito também, que quem conhece sabe como é que é. Então, a gente começou a liberar o pessoal mais para trabalhar de casa e o pessoal foi dando gosto. Foi bem na época também, tinha o livro lá do remote, saiu, e a gente começou a conversar mais sobre isso, a empresa, muita gente era contra, o pessoal gostava de estar junto, né? É sendo o pessoal da Tele7 Signals, né? Isso, 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 exato. E a gente começou a conversar muito sobre isso e aí aconteceu que em 2016, no fim do ano, em janeiro, se não me engano, ia vencer o nosso contrato de aluguel do escritório e a gente levantou assim, gente, e aí? A gente está conversando sobre isso, vamos tentar? Então, no mês de janeiro inteiro a gente foi fazendo testes, a gente primeiro testou duas semanas trabalhando remoto, a gente já tinha todas as métricas levantadas, assim, não mudou nada para a gente, aí a gente falou, aí mais uma semana, tudo tranquilo, a gente falou, ah, gente, não vamos renovar o contrato de aluguel, então vamos virar uma empresa 100% remota. Cara, você falou que foi 2016, né? Nesse momento, vocês já estavam começando a trabalhar com o Kanban, né? Ou não? Não, a gente já estava trabalhando fazia pelo menos um ano, não, é, um ano, um, dois anos, acho que o Celso, que foi o nosso transformador, porque assim, a gente começou, a gente era, fazia Scrum, aquele negócio, a gente estava no meio do caos, foi quando o Celso entrou na empresa e começou a fazer a transformação, então a gente já estava, eu, se não me engano, cara, a gente já tinha futuro significado também nessa época. Sim, pelo que eu me lembro, sim, e para falar a verdade, vocês estão notando que no caso você em particular, cara, você não tinha nenhum estressor além, cara, de um contrato de aluguel vencendo, né, cara? Exato. Não tinha uma pandemia, né? Não tinha... Exato. É, isso que eu falo, pessoal, a gente teve sorte de conseguir fazer isso aos poucos e testando, né, então a gente testou, viu os resultados, conversou, bateu um papo, então eu imagino o pessoal agora tendo que cair de cabeça do nada nisso, assim, deve ser extremamente frustrante, assim, deve ser muito complicado, ter que, tá com essa transição tão brusca, assim, é uma revolução, né, basicamente, tanto da empresa, e algumas coisas que a gente vem aprendendo com isso, que eu acho que é o que eu quero falar aqui hoje sobre, né, como a gente fazer essa transição é um teto mais curto. É, o valor, o valor, o valor, na verdade, desse primeiro bate-papo é exatamente esse, eu chamei o Rafa, pessoal, porque ele foi um cara que possivelmente deve estar, passou as crises que vocês estão passando agora, né, porque ele foi um cara que fez a transição. Eu comentei no Twitter umas semanas atrás, pessoal, que eu, Rodrigo, eu não sei o benefício do trabalho remoto, porque foi remoto desde o começo, entendeu? Então, eu não sei qual que é o benefício disso aí. Então, eu chamei o Rafa, que é um cara que fez a transição, e agora vamos falar um pouco com a Natália. Natália, se apresenta aí também. Natália, para falar a verdade, galera, ela tem até um livro a respeito disso, né, então, não é uma pessoa que surgiu agora falando, ó, eu sei sobre trabalho remoto. E essa foi a razão de eu ter chamado ela aí, pelo conhecimento dela. Legal, obrigado, Rodrigo. Bom, acho que o meu caso é um pouco específico, porque, na verdade, eu nunca tive times presenciais, né, até eu ir para o PagSeguro. Eu comecei em 2007 trabalhar na IBM, e como a IBM era uma empresa muito grande, não tinha como, né, ter esse tipo de trabalho presencial. A gente sempre trabalhou com equipes na China, Estados Unidos, Índia, e assim por diante. Então, era muito comum, né, esse tipo de trabalho. Algumas equipes eram uma parte na empresa, né, as outras partes distribuídas. Eu trabalhei com teams também de suporte mainframe, leader, que ficavam espalhados por diferentes estados, né, do Brasil. Então, as pessoas do Brasil ficavam em diferentes estados. E, além disso, a gente atendia esses projetos que eram, então, para clientes nos Estados Unidos, China, Índia, e assim por diante, né. Então, o cliente estava sempre fora, e aí o time poderia estar, então, distribuída tanto dentro do Brasil como fora. Então, acho que foi em 2013 que eu já tinha saído da área de operações e comecei a trabalhar com gestão de projetos, que eu comecei a pesquisar sobre equipes de alta performance. Então, como a gente tinha essa questão de projetos globais, eu comecei a pesquisar especificamente sobre isso e comecei a fazer um mestrado. O meu mestrado foi de 2013 a 2015 com esse tema de equipes de alta performance e indicadores de desempenho em projetos globais. Foi o tema da minha dissertação e de 2015 a 2018, que foi quando eu terminei essa dissertação, eu comecei a trabalhar com agilidade. Então, bem interessante que é mais ou menos na mesma época que o Rafael, que a gente começou a trabalhar com o Kanban, começou a trabalhar com agilidade na IBM também. Então, um movimento que veio de fora para o Brasil, lá na IBM, mas que ocorreu nesse mesmo período. Então, de 2015 a 2018, eu comecei a estudar especificamente sobre equipe e semotas com agilidade, comecei a escrever um blog sobre isso e aí do resultado, então, nessa dissertação, mais desses posts de blog que eu ia fazendo com os aprendizados, eu lancei esse livro em janeiro desse ano, juro para vocês, sem planejamento nenhum, que eu não sabia que ia vir nessa crise. Lançou-se no momento certo, né, Nath? Sem querer, mas... Que timing, que timing. Foi bem sem querer, porque o ano passado eu fiquei, então, desenvolvendo esse livro, então, fazendo toda a parte de egramação, de juntar esses textos, traduzir os materiais, etc. Então, teve todo esse trabalho ao longo do ano passado e acabei lançando junto com toda essa questão. mas aí o que eu comentei, né, quando falaram, ah, surgiu um monte de experts, é que o meu trabalho acabou se perdendo, né, no meio de tanta gente postando sobre trabalho remoto, esse trabalho aí que eu fiz ao longo desses 10 anos acabou ficando no meio desses coaches e coisas de trabalho remoto que estão surgindo nesse último mês. É, para falar a verdade, tem um termo que eu não lembro, se alguém lembrar aí, pode abrir o microfone e falar, né, eu acho que é Marketing for Peanuts, é um negócio mais ou menos assim. Quando acontece um evento desse tipo, isso para falar a verdade acontece com qualquer mercado que você tem uma certa saturação, né, o Marketing for Peanuts é uma situação, cara, que o mercado não consegue diferenciar a qualidade. Geralmente é um momento, cara, que passou pelo, na curva de adoção de tecnologia lá do Moore, você tem uma saturação de oferta e você não consegue diferenciar, cara, o que é bom e o que é ruim no mercado. Isso é uma situação péssima, porque é bom, cara, para o aproveitador e não é tão bom, cara, para o cara que sabe, de fato, o assunto, né. Esse é um negócio que tem começado a acontecer no mercado de Kamban também. Pessoal, coloquei alguns links aí no chat, depois eu vou possivelmente passar no grupo do WhatsApp. Galera, não sei quem viu, eu passei um e-mail hoje à tarde falando sobre o grupo do WhatsApp para ter uma comunicação mais direta aí. Às vezes, quando você marca um webinar ou um treinamento ou alguma coisa, o pessoal perde o sincronismo ou às vezes você tem que trocar de sala no meio da sessão. Então, eu fiz lá um grupinho de WhatsApp. E é isso aí. Galera, vamos lá. Só para colocar uma ordem aqui, eu simplesmente coloquei aqui alguns slides, eu não vou ficar aqui passando slides, mas acho que é informação interessante para os objetivos aí do programa. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, pessoal, eu estou colocando a minha equipe para trabalhar nisso, eu também vou estar logicamente envolvido com o desenvolvimento de vocês, mas galera, eu não sei ainda exatamente qual vai ser o formato das coisas. Eu quero, cara, logicamente, que com esse grupo que eu formei que são mais ou menos umas 250 pessoas, eu quero dar um conteúdo totalmente customizado, cara, para a necessidade que vocês estão tendo. Então, vocês vão ter que também me dar um feedback, falar, cara, o que está pegando, o que seria um conteúdo relevante. Mas os números aqui, só para vocês terem uma ideia, eu rodei a pesquisa das pessoas interessadas aí, cara, no cambã e trabalho remoto. Deixa eu só voltar aqui nos slides. Meu, tem gente querendo entrar aqui ainda, cara, esse que é o problema. Eu coloquei esse negócio aqui de sala de espera, eu tenho que ficar aprovando todo mundo, cara, que está chegando. Mas vamos lá, pessoal, eu vou passar para vocês os dados aí da pesquisa, está aí agora nos slides aí. Essa pesquisa rodou aí de 24 de março até 2 de abril. Como eu falei para vocês aí, aproximadamente uns 250 pessoas responderam. Dentro dessas 250, tem cara que entrou lá no formulário para me xingar, vocês devem ter visto lá no LinkedIn, cara, tem estúpido para tudo no mundo, né? Você faz uma parada gratuita, cara, para ajudar o mercado, mas o cara te odeia tanto que o cara entra lá, cara, para te xingar. Mas tudo bem, acontece. Ser famoso é isso aí. Oi? Você é famoso é isso aí. Para falar a verdade, acho que eu não faço esforço nenhum para agradar todo mundo, cara. Então, logicamente que esse tipo de coisa acontece. Mas esse aqui é mais ou menos o perfil da galera que respondeu. Temos aí, cara, grande parte de vocês são coordenador ali, líder de equipe no nível ali do time ali. Temos também, cara, uma grande parcela aí de gestão média, liderado ou pessoa que é membro da equipe, uma parte ali um pouco menor. E tivemos também algumas pessoas aí que são nível C-level, proprietário de empresa aí, que é gestão sênior. Também esses caras, logicamente, que tem algumas necessidades aí com a dificuldade de migrar para o trabalho remoto. Essa aqui também é uma informação que eu achei interessante. A grande parte de vocês possivelmente teve que fazer essa virada da noite para o dia. E, galera, vou dar um feedback de alguns clientes meus. Eu cheguei a citar aí a Rachuelo. Galera, o que a Rachuelo fez, cara, por incrível que pareça, na minha opinião, ela foi mais rápida do que os meus clientes digitais, que já diziam digitais. Eles são varejo, né? Pessoal da Rachuelo conseguiu migrar todo mundo, cara, quase 2 mil pessoas do escritório para o remoto em uma semana. Foi um feito, na minha opinião, notável, que eu imaginei que ia ser muito mais lento, né, cara? 2 mil pessoas é muita gente. E eles conseguiram, cara, fazer essa migração bem rápido, na minha opinião. Na minha opinião, foi bem rápido, tá? Ao passo, pessoal, que teve alguns outros clientes meus, que eu não vou citar o nome, que aí é o exemplo, é o contra-exemplo, né? Pessoal teve cliente meu, cara, que eles não conseguiam tirar as pessoas do escritório porque tinha uma regra na RH, cara, dizendo que elas eram obrigadas a trabalhar no escritório. Então, teve algumas questões que mesmo numa situação de crise, teve comportamentos tribais aí dentro de algumas empresas, cara, que sofreram com isso, essa empresa em particular que não é uma empresa digital, mas eles estão também passando por trabalho de transformação e tudo mais, né? Teve outras que foram um pouco mais lentas aí por questões, inclusive, de infraestrutura, um cenário parecido com o que o Bergson comentou aí, que a pessoa tinha que estar lá no local por conta de algum equipamento ou alguma ferramenta que não dava para o cara levar para casa. Em alguns cenários, teve algum até que era questão de laboratório também que o cara não podia levar o material para casa que era um material que custava lá uns 5, 6 milhões de dólares, né? numa situação dessa, cara, tem que tomar outras contramedidas aí, cara, parecidas com o que o Bergson comentou, tá? Eu já comprei um pouco o cenário, então, só que eu imaginei, cara, que as pessoas iam precisar de uma ajuda na migração em si, mas, pelo que eu tenho notado, a maioria de vocês já fizeram a transição, cara, agora é a questão de como é que eu assento a poeira e começo a trabalhar, eu acho que o Rafa vai dar algumas contribuições em cima disso. Aliás, Rafa, acho que agora seria o momento de te perguntar, cara, você comentou que você fez uma preparação duas, três semanas ali, mas chega um momento que você falou, caramba, agora estamos remoto, que pelo que eu estou olhando aqui, cara, a situação que nós temos aqui, cara, na maioria do grupo, o que você poderia falar? Bom, o primeiro desafio que a gente teve e acho que foi o que o pessoal já comentou até, foi a questão da gestão visual, né? Porque não é só a questão do board, não é só a questão de ter um board digital, assim, isso não foi problema para a gente, como eu falei, como o nosso cliente já era remoto, a gente tinha os boards físicos, mas a gente já tinha um espelhamento, então a gente já tinha criado uma cultura de atualizar o digital e o físico sempre, né? Então, isso foi uma vantagem que a gente tinha, mas o problema foi, para mim, o problema principal é que a gente passa a ter de uma gestão visual ativa, né? Ou seja, você chega na empresa, os boards estão na parede, você chega e vê, todo mundo vê, a pessoa passa lá e vê os boards, para você ter que acessar uma ferramenta para ver o board, né? Então, essa foi a principal dificuldade que a gente teve no começo, porque as pessoas, uma coisa é você estar na sua cara, outra coisa é você, agora tem que entrar na ferramenta, logar, achar o board lá, clicar e ver, né? Então, você parte para ter uma questão mais ativa, né? De quem está participando e, geralmente, isso não é fácil, né? Até você criar uma cultura do pessoal conseguir... É, quando a gestão visual está lá na parede, ela te chama atenção, porque é involuntário você olhar lá, né, cara? E você sabe que um quadro está desatualizado e tal, né? Essa é uma experiência que eu vejo dos meus clientes também, é só do cara estar ali. E, às vezes, cara, até o lugar que você coloca a gestão visual, né? Já teve um certo impacto, né? Eu sempre tenho preferido colocar, por exemplo, um quadro de portfólio. Você bota o mais próximo possível dos tomadores de decisão, né? Exato. Isso aí começa a criar um desconforto, né? Mas diz ali. É, e a gente acabou aí sofrendo com isso, assim, então foi uma questão de tempo até a gente descobrir como resolver isso. E como que a gente resolveu na prática mesmo, né? Primeiro, o ferramento é de comunicação, né? Então, é Slack, né? Basicamente. O que a gente começou a fazer? Bots. Acho que a automação de bots, assim, para quem está trabalhando remoto é a principal ferramenta e é mais importante justamente para trazer essa questão da gestão mais à vista, né? Então, em vez da pessoa... Explica aí que eu nunca escutei esse negócio. Como assim um bot? Bot para que, exatamente? Então, é... Boa, boa. Qual que é o problema que a gente está querendo resolver, né? Então, alguém falou isso no começo também. Ao invés de a gente pensar em ferramentas, né? Qual ferramenta? Que problema que eu quero resolver? O problema de as pessoas não estarem enxergando? Eu sei que todo mundo está vendo o Slack, né? Então, pelo menos, a gente, a cultura de usar o Slack, né? Ou, acho que na época a gente usava até outra ferramenta, acho que era o HipChat, não lembro exatamente. Mas você ter uma automação para você trazer os dados, né? trazer as métricas para o Slack, né? Então, hoje tem vários bots que fazem isso. Então, você conseguir... Ah, mesmo os bots mais simples, né? O cara arrastou até que ele já tem um... Aparecer no chat lá, a pessoa, né? Foi de developer para promolog, alguma coisa assim, né? E também trazer, a gente criou alguns bots para trazer essas informações todo dia, por exemplo. Então, todo dia de manhã, a gente tem um bot que olha, ela não sugira e pega as informações e cospe no Slack lá, assim, ah, a gente tem tantas demandas no WIP, tantas, essas aqui que estão na coluna X, essas aqui estão na coluna tal, estão na coluna tal. Então, todo dia a gente já está jogando na cara, né? Das pessoas. Idealmente, seria legal ter, sei lá, um print mesmo do board jogado lá todo dia, né? Então, isso foi uma coisa que a gente obriga porque, assim, todo mundo está vendo, todo mundo está olhando, todo mundo está no Slack, o Slack toda hora, né? Até um problema, né? Então, aí segue um outro problema, que é o excesso de informação, né? Então, assim, o Slack também tem isso, né? Tem sempre um trade-off, né? Exato, exato. Quando você vê, você quer o fórmula, né? Fear of missing out, né? gera essa ansiedade também. Você sai do Slack, vai bolsar, você volta, tem um milhão de mensagens para você ler lá e um monte de coisa. Então, tem que ter esse cuidado também. Então, a gente tem trabalhado muito essa questão de conseguir trazer para o Slack as informações para que as pessoas não precisem estar toda hora. Lógico, né? Quem precisa estar mexendo, gestores, desenvolvedores, mas para que todo mundo esteja vendo o que está acontecendo e como é que estão as coisas. Então, a gente tem lá informações de, por exemplo, a gente criou um bot para saber se, quando uma demanda está ficando muito velha, essa demanda está há vários dias na coluna de dev. Então, a gente já bota lá o alerta. Essa demanda aqui está ficando cara. Então, hoje a gente tem um... A gente consegue fazer o cálculo pela quantidade de horas gastas lá no Gira, quanto tempo a aula está na coluna, vezes o valor a hora que a gente cobra do cliente e fala, o cliente está pagando isso, o cliente está pagando isso. Então, a gente gera esse senso de urgência um pouco no pessoal mostrando para eles que está trazendo isso para o visual, deixando isso bem claro. E também mostrando as métricas, como é que está o nosso lead time, como é que está o nosso throughput. Então, esse tipo de coisa que a gente está tentando trazer de automação, de você conseguir ter um lugar onde é o escritório virtual mesmo. O Slack, hoje, para a gente, é esse cara. Então, todo o hub de comunicação de todas as ferramentas que a gente tem, estão centralizados lá. Então, a questão de ter um ponto único de informação, um ponto único da verdade. A ideia da gestão visual é exatamente esse, você ter um lugar único para dizer onde é que está a verdade. Agora, o negócio que é interessante que você comentou, Rafa, que eu estou lembrando aqui, até a prática do Undone lá do Lean, o Undone, na verdade, ele é para demonstrar problemas. o modelo lá da Toyota, por exemplo, ele não diz que a gestão visual tem que estar presente em tudo, mas tem que estar presente nas coisas que você quer ver. Mas tem uma outra prática que é o Undone, que é exatamente evidência de problema. Quando tem algum problema, o Undone dispara e fala, olha, deu ruim. Entendeu? Esse aí que você comentou, de, olha, apareceu uma demanda aí, cara, muito cara, seria a ideia da prática do Undone. Todo mundo viu que apareceu um gato ali, né, cara? Deixa eu ver se o cambante, deixa eu ver se o cambante está aqui. É, hoje a gente implementou, por exemplo, hoje a gente tem uma ferramentinha que a gente criou também, que é, por exemplo, a gente tinha um problema que é, pô, impactos causados na demanda, né? Então, o que são os impactos? A gente tenta logar esses impactos justamente para, quando a gente for fazer um status report para o cliente, a gente fala, essa semana, né, então, status report semanal, essa semana aconteceu isso, aconteceu isso, então, por exemplo, a gente tem que integrar com o web service, o web service estava fora, né? Então, a gente tenta logar isso justamente para conseguir mostrar para o cliente o mais rápido possível quais são os problemas, né? Então, no mesmo modelo. Então, a gente fez um botzinho no Slack que eu dou lá um barra impacto e o cara já loga direto por ali, né, o nome da demanda, o número da demanda e o que aconteceu. Então, no fim da semana, né, o nosso gestor consegue chegar lá e falar assim, ó, qual foram todos os impactos desse projeto nessa semana? Então, o Ligialista está lá, então a gente conseguiu ter esse tipo de automação que antes era muito fácil fazer no físico, né? Era lá e botava um post-it, aí depois no fim da semana pegava todos os post-its lá. Quando a gente começou a falar, não, você tem que entrar lá no Gira, aí você tem que achar demanda, aí você vai lá e vai colocar um comentário, alguma coisa assim, depois para buscar isso também era muito difícil. Então, esse tipo de automação, quando a gente está trabalhando remoto, por isso que eu falo dos bots, né? Para a gente é super importante e mudou bastante, assim. E não só para o trabalho, quanto também para outras, né? Para a gestão de pessoas, para todas as áreas da empresa, assim, esse tipo de automação, assim, para a gente estar sendo, vem sendo, né? Nos últimos anos, a coisa mais importante que a gente pode fazer para trabalhar remotamente do jeito que as informações fluam para todo mundo. Eu acho que o seu recado foi interessante, Napa, porque às vezes a gente fala bastante sobre, até algumas práticas ágeis, fala muito sobre o conhecimento tácito, né, cara? Que é aquilo que está na cabeça das pessoas e às vezes, pelo fato de estar todo mundo ali junto, ah, esses problemas, eles vão emergir, porque, assim, uma pessoa viu e radiou essa informação, cara, para a organização como um todo. Agora, cara, no remoto, você tem um problema a mais e pelo que você está falando para mim, cara, você criou um tipo de comunicação agora, cara, que é o próprio sistema dando alerta para vocês, não é uma pessoa que olhou e, ó, tem problema, né? Para falar a verdade, você tem que fortalecer um pouco, como você comentou, a automação para esse conhecimento agora ser explícito, não tácito, mas de uma forma que a própria sua própria ferramenta de gestão te avise isso, né? Isso. É bem interessante. Gostei disso aí, uma prática de trabalho remoto que já emergiu aqui do nosso bate-papo aqui, né? Nath, alguma acréscima aí, Nath? É sobre essa questão dos desafios, mas aí eu acho que a gente já teria que dividir os desafios por nível, né? Estratégico, tático e time, porque, como você falou, esse caso da empresa que na hora de fazer a transição para o trabalho remoto teve um problema com política de RH. eu venho de uma empresa que eu trabalhei sempre em empresa grande, né? Então, eu tô acostumada que a empresa normalmente tem um plano de contingência de negócio. Então, se a sua empresa não tem um plano de contingência, então, você nunca planejou para uma crise, né? Independente de ser COVID ou, sei lá, um incêndio no prédio onde você trabalha ou qualquer outra coisa, né? Um terremoto, uma onda, não sei, mas você nunca planejou o que você ia fazer com a sua infraestrutura, os seus servidores, as pessoas, né? Aí já é o seu primeiro problema, né? Como que você garante, por exemplo, que a diretoria e cada gestor da sua empresa numa questão dessa de crise vai saber o que fazer, né? Então, eu sei, por exemplo, que se tiver qualquer crise, então, parou o metrô em São Paulo ou, não sei, teve enchente, né? Na semana antes do COVID, eu sei que eu tenho que ligar para o meu time e avisar eles e coordenar eles para a questão de como que eles vão fazer, né? Quem vai ficar em casa, quem está vindo de onde, quem vai ficar em casa, eles têm máquina para trabalhar, eles têm VPN, eles têm como acessar todas as ferramentas que eles precisam acessar. Então, eu acho que o primeiro desafio no nível da empresa é esse, né? Como que você cria um plano desse e deixa isso pronto para uma crise, né? Você não devia fazer isso só no momento que a água bate, né? Você devia ter isso pronto do momento zero da sua organização. Então, eu acho que esse é um negócio e como que você faz a comunicação também, né? Então, o diretor, será que alguém aqui na empresa, o diretor, já fez um comunicado para toda a organização falando sobre a crise, como a empresa está sendo afetada? Como que o trabalho remoto está funcionando, etc., né? E como você comunica também de todo esse trabalho de infraestrutura e ferramental às pessoas sobre o uso, né? Então, como que as pessoas vão usar as ferramentas? Então, virei remoto. O pessoal sabe usar o Zoom? Ou a gente tem Zoom hoje, né? Para usar? Ou será que nem a gente nunca usou isso? E como que a gente vai fazer, então, nesse momento zero para ensinar as pessoas a usar? Então, comprar a ferramenta, né? Adquirir essas ferramentas. Então, comprar a máquina, comprar a ferramenta, garantir que isso chegue na mão das pessoas com capacitação para elas conseguirem fazer o uso, né? Então, olha o tamanho do problema que a sua empresa pode ter. Então, com certeza, uma empresa como você citou o Magazine, né? que fez essa transição de duas mil pessoas. Para Riachuelo. Riachuelo, desculpa. Então, que fez essa transição rápido e sem deixar ninguém para trás, com certeza demonstra o quanto a empresa é robusta, né? Então, ela é bem estruturada quanto aos seus processos de negócio, comunicação e etc. E com certeza uma empresa que não tem isso vai morrer. Ela vai bater essa crise e ela não vai conseguir sair do outro lado. Então, o que está acontecendo, por exemplo, quando você vê a quantidade de pessoas sendo demitidas, né? Então, quando você olha, não sei se vocês viram o Cometa, a empresa Cometa, que é de ônibus, né? Transporte Público. A quantidade de transporte diário que elas fazem para São Paulo, para todas as regiões e aí em coisa de 15 dias da crise ela já está fechando e mandando todo mundo embora. Então, que tipo de empresa é essa que não consegue, né? Passar por um, por uma transição como essa, né? Então, falando dos desafios do trabalho remoto, tem os desafios do time, né? Como o Rafael falou, de gestão visual, de ferramenta, a ansiedade, mas aí também nesse nível de gestão e nível estratégico tem todo esse back office, né? Que está rodando e que precisa rodar para que isso se sustente, né? Para que isso seja possível de ocorrer. Eu acho, Nath, isso aí que existe uma discussão hoje se esse evento foi um evento Black Swan ou não, né? O próprio criador do termo, o Taleb, ele falou que não, que não foi um evento Black Swan, não foi uma coisa inesperada, porque já existia relatórios de órgãos de saúde, cara, no mundo inteiro, falando que já sabia que existia esses coronavírus em morcego, lá na região de Wuhan e uma outra coisa que o Taleb falou também, cara, que eu vou falar para vocês que eu, particularmente na minha empresa, senti isso na pele, tá? O Taleb fala, cara, não me lembro se é no Black Swan ou no Antifrágil, ele fala que as empresas que não sofrem choques, elas se acostumam, né, cara, a cabonança, elas se acostumam em achar que, não, cara, o mês que vem vai ser igual ao mês passado e se você não leva esses chacoalhões, existe uma fragilidade, ali que está crescendo, né, cara, dentro da alma ali da organização, né, e aí acontece isso que você comentou, ah, pô, por que que a gente vai manter caixa alto? Não, vamos distribuir lucro, cara, para os acionistas, né, ah, por que que a gente vai manter estoque alto, né, e aí o que acontece, o Taleb, ele dá uma orientação falando assim, cara, a paranoia tem valor, né, a paranoia tem um valor, para falar a verdade, ele até comenta que os organismos que são antifrágeis, eles têm uma certa paranoia dentro deles, né, então às vezes você olha, o ponto que você comentou, Nath, assim, há empresas que têm um plano para recuperação, cara, de desastre, nesse caso aí pode ser um negócio interno ou externo, né, são organizações de alta maturidade, cara, são organizações que elas, elas não estão, cara, no jogo somente para o próximo quarter ou para o próximo dois anos, são organizações que estão no jogo, cara, para os próximos vinte anos, você comentou a IBM, por exemplo, ser um exemplo, um excelente exemplo disso, né, uma empresa de tecnologia que tem mais de cem anos, né, é aquela ideia, né, do, pode falar, o pessoal tem meio que, eu costumo dizer, né, cara, o pessoal tem meio que nojinho da IBM, né, cara, mas é um mérito, a gente não pode tirar da IBM, cara, a IBM está na estrada há muito tempo, tá, está na estrada. Acho que se passou, hoje. Oi? Então, e até você vê como o mundo, né, é um sistema, então, como você falou, o governo é exemplo de empresa que fica, né, trabalhando dessa forma no mês passado, igual o mês seguinte, porque educação, quanto tempo que a gente tem de tecnologia, as crianças ainda usam livro, né, e caderno na escola, e os professores em lousa, e a minha cunhada é professora e agora está toda essa crise de como que você, em um mês, vai fazer a digitalização total da educação no Brasil, para garantir que, né, essas crianças continuem estudando, e o quanto os pais estão sendo afetados, né, e afetando os negócios, porque quantas pessoas aqui são pais que estão com os filhos em casa e vão ter que fazer livro de exercício com eles em casa, tendo que trabalhar também, né, oito horas, doze horas aí por dia, e como isso tudo afeta, né, tudo é uma cadeia e tudo isso afeta, justamente porque as pessoas não se preparam por essas crises que nem são black swans, né, são coisas que já eram previstas. É, para falar a verdade, o maior problema que tem é na tia louça, tá, cara, a louça é um negócio grave, cara, eu não sei, a louça brota do além, tá lá, né, eu tomei um ato de liderança aqui em casa, eu cheguei aqui para as minhas meninas, né, eu tenho duas filhas adolescentes e minha esposa, sentei com eles na sala e falei, galera, é o seguinte, deu ruim, tá, cara, a situação vai ficar difícil pelos próximos meses, tal, não vamos entrar em pânico, né, e o meu ato de liderança foi, ó, eu vou lavar a louça, tá, eu me arrependi já, tá, não vou lavar o grefo. Não, não dá, não, não dá, não. Louça tem que, cara, louça tem que limitar o hip, cara. É, é, e duas filhas adolescentes, eu tomei essa ato de liderança, mas, cara, tá complicado, é um negócio que parece um buraco negro, né, antes de começar a live aqui, eu tive uma reunião antes, mas eu lavei a louça. E uma outra coisa que eu também tô notando, galera, é que o Rafa pode falar, a Nath também, aí, ou qualquer outra pessoa. Pessoal, o que a gente tá vivendo hoje, cara, não é o trabalho remoto da forma como ele foi projetado ou pensado, né, é uma das coisas que eu tava comentando, inclusive com o pessoal da Rachuelo, que eu tive uma reunião antes desse, desse webinar, galera, a gente tá numa situação de trabalho remoto que os filhos estão em casa, e é muito mais complicado, né, eu, pra falar a verdade, minhas filhas estudam de manhã, mas já são adolescentes, então, à tarde eu tenho um tempo e à noite eu tenho um tempo, eu geralmente trabalho à tarde e à noite, eu não trabalho tanto de manhã, e o que que acontece, galera, o trabalho remoto não é isso, cara, de, ah, pô, você tá aqui ao mesmo tempo, tem criança gritando, criança correndo, tal, não sei o quê, e um problema que eu tô vendo é que as pessoas tão meio que ficando com trauma, cara, de trabalho remoto, eu já escutei várias pessoas falando, eu quero voltar pro escritório, porque elas estão em casa fazendo trabalho remoto, mas elas estão com os filhos, né, e logicamente que não é uma situação normal, comum, né, e tem toda essa questão de, é, assumir o trabalho doméstico e cuidar dos filhos, tudo mais, então, é o alerta que eu dou é isso, eu até acredito eu, cara, que as pessoas vão ter meio que alergia, cara, se voltar à situação normal daqui uns cinco meses, daqui uns quatro meses a trabalho remoto, exatamente por conta disso, por conta de, olha, não tá numa situação normal de temperatura e pressão de trabalho remoto, né, mas vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui. Quanto a isso, cara, só falar a nossa experiência aqui, primeiro ponto que é mais importante, eu acho que é a diferença entre home office e trabalho remoto, não são exatamente a mesma coisa, né, porque trabalhar remoto é trabalhar remotamente, então você pode trabalhar remotamente numa empresa que tem uma sede e tem um time, né, como eu expliquei no começo, home office é trabalhar de casa, são coisas diferentes, você pode trabalhar remoto e você pode ir pra um co-working e trabalhar todo dia lá, então o pessoal tem que entender isso, a gente tá num momento que a gente não pode sair de casa, então é totalmente diferente do que poderia ser. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um plano no co-working que eu pago uma vez por semana pra ir pra sair de casa mesmo, pra ver gente e tudo mais, porque é importante pra minha sanidade mental, mas eu poderia, tem muita gente nesse co-working que eu trabalho que trabalha todo dia no co-working e todo dia vai lá porque não quer trabalhar de casa, porque não tem um escritório em casa, porque não tem uma cadeira boa, porque não quer ser incomodado, né, então assim, tem essas diferenças, hoje a gente tá vivendo num momento de obrigatoriamente ir pro meu office, mas você trabalhar remoto é um pouco mais que isso. Tem um pouco mais de liberdade, cara, pra falar a verdade pra vocês, eu também tô nessa nóia, cara, pô, eu já tô há três semanas já, né, eu fui uma das primeiras pessoas, cara, a entrar voluntariamente na quarentena, né, por paranoia, e o que acontece, cara, eu tô começando a ficar irritado, tô começando a ficar do tipo, meu, eu tô pensando em começar a ter contato social com, chegar pra família de um amigo perguntar, vocês estão em quarentena mesmo há 14 dias aí, tipo, vocês não encontraram com ninguém, pô, vamos fazer um churrasco então, eu já fiz isso com a minha família, então, pra exatamente isso, ter essa necessidade de ver de pessoas assim e tal, né, e acho que esses contatos também, mesmo sendo online aí, via webinar, também tá me ajudado, fazer treinamento online também, esse tipo de coisa. Eu acho que tem um peso emocional também, né, só pra, desculpa, você tá querendo seguir, mas, peso emocional também do isolamento da família, por exemplo, né, gente que tem avós, pais que estão em grupo de risco, que não estão podendo visitar, então, eu acho que isso acrescenta a ansiedade que já é normal do trabalho remoto, né, então, além da ansiedade, a questão crítica aí da pessoa tá nesse, nessa linha tênue, né, da parte emocional aí de, às vezes, ter uma crise, né, dependendo de como tiver a situação aí da família. Não, sim, eu acho que... Só um ponto interessante que, assim, a gente que já é remoto há quase quatro anos, né, o pessoal tem reclamado bastante justamente por esse problema, o que eu faço com meus filhos, né, filho em casa, então, assim, mesmo empresas como a gente que já trabalhava 100% remoto, estão sofrendo com isso, então, eu imagino que quem teve que juntar todos esses problemas ao mesmo tempo deve estar sofrendo demais, assim, deve estar muito confuso. É, eu acho que também acredito muito que era que tem algumas pessoas que tem uma necessidade maior, né, de ter essa questão do contato pessoal ali e tal, né. É, quando a gente migrou para trabalho remoto, a gente teve, algumas pessoas saíram da empresa porque elas gostavam de ter esse contato pessoal, gostavam, precisavam, né, e que não estavam mais tendo, então, assim, a gente acabou trocando essas pessoas por pessoas que já tinham interesse em trabalhar numa empresa que fosse remota, então, é muito isso, assim, eu acho que não é para todo mundo mesmo. Até agora, só eu falei que eu não quero voltar para o escritório no meu time, então, todo mundo assim. É, pessoal, tem alguns outros slides aqui que tem um slide particular, eu estou um pouco preocupado pelo seguinte, também, fazer um webinar muito longo também não é produtivo, né, principalmente um inicial aí e tal. Aqui tem a questão de tamanho, tá, eu vou mandar esses slides para vocês depois lá pelo grupo ou pelo e-mail, tá, para falar a verdade, pelo que eu estou lendo aqui pelos números, cara, pelo menos 40% de vocês, cara, são empresas com mais de 500 pessoas trabalhando remoto, isso eu fiquei bastante surpreso com esse número aqui, tá, se você for ver aqui, é quase que 50% de vocês, cara, são organizações de 300 pessoas ou mais em trabalho remoto, e fiquei bem impressionado com isso aqui, porque eu sempre achei que a umbrangência da minha, do meu público, né, eram com empresas menores, mas eu fiquei até surpreso com esse número aqui. E o que mais? Esse aqui, cara, acho que é um que a gente vai parar, porque esse aqui, cara, foi, a pergunta era bem simples, cara, quais são os seus três maiores medos, tá, por isso que a soma aqui, cara, não tá dando 100%, tá, e pra falar a verdade, esse aqui são só os top five, tá, a pergunta foi a seguinte, cara, se você fosse escolher os três maiores medos da migração pro trabalho remoto, quais seriam esses medos, né, e o número um campeão foi adaptação, motivação e maturidade dos colaboradores, número dois, queda da produtividade, número três, perda do alinhamento, tá, esse aqui acho que é um que a gente vai comentar mais, tá, vou começar agora com a Nath, o que que você achou desse número, cara, número um, adaptação, motivação e maturidade dos colaboradores, ser a mais escolhida, cara, como medo das pessoas? É, eu não sei se, se é uma questão cultural, se as pessoas percebem isso em outras empresas, mas eu, eu acho que a liderança tem o péssimo hábito de infantilizar os colaboradores, né, então, as pessoas, ao invés de você contratar uma pessoa que é boa pra te complementar, pra trabalhar junto com você, as pessoas têm o costume de contratar pessoas que eu vou mandar nelas, né, então, vou falar pra elas o que fazer, e a gente não tem também uma, o costume de formar as pessoas, né, para ter, que elas tenham autonomia, então, a pessoa vem fazer uma pergunta pra mim, eu respondo pra ela, eu não faço ela pensar, não, eu não faço ela, tipo, voltar essa pergunta pra ela e falar, cara, por que você está me perguntando isso, isso realmente é uma dúvida, por que você está com dúvida disso, né, fazer ela voltar atrás, pensar e conseguir tomar decisões e ter essa maturidade, né, então, é lógico que é muito mais rápido pra um gestor, a pessoa vir fazer uma pergunta e eu falar, é isso ou isso, né, a questão de você fazer a formação das pessoas demora, demora um tempo, né, essa curva de aprendizado, e requer, é estressante, eu estou com um time, né, é um time que me perdoa, eu adoro eles, mas assim, eu estou com um time novo e assim, é estressante você fazer esse trabalho, mas é necessário, porque é melhor fazer esse trabalho agora, no início, do que ter que fazer o resto da vida, e eu acho que esse medo, ele fica em primeiro lugar por causa disso, a gente não confia nas pessoas que trabalham com a gente, a gente não forma elas, né, da melhor forma, a gente não faz essa questão da autonomia, né, da formação da pessoa pela autonomia, e aí depois a gente começa a cair nessas questões, mas como é o motivo minha equipe a trabalhar? Cara, se o objetivo da sua equipe não está claro, se ela não sabe por que que ela está ali, sabe, tipo, o que motiva a pessoa é ter um objetivo para acordar todo dia, né, então, é você dar um objetivo claro, uma missão para aquele time, ele saber onde ele está querendo chegar, e não ficar só batendo pedra todo dia, né, olhando ali, né, como se tivesse um cabresto, de tipo, eu só sei o que eu preciso fazer para hoje, eu não sei o que eu quero daqui seis meses, um ano, e assim por diante, então, eu acho que, infelizmente, isso aparece aí por causa disso, né, e aí, realmente, tem que tomar muito cuidado nesse momento para quem é da agilidade, para não começar a fazer facilitação, né, de team building, coisas do tipo, no momento que requer outra coisa, né, que às vezes é você tornar mais claro, então, esses objetivos, papéis e responsabilidades, definir o escopo do time, verificar a qualidade dos seus processos, fazer a gestão visual, então, você não começar a fazer team building, coisas do tipo, para motivar a galera, quando eles estão com insegurança de perder o emprego, sem saber se o que eles entregam, é, entrega valor, se o que eles fazem vai ser necessário, é, mesmo com essa crise, né, então, você toma muito cuidado com as decisões que você toma nesse momento, do tipo de atividade que você vai fazer com o seu time, né, e aí, para garantir, e aí você resolve também a questão de produtividade, porque se o time sabe o que está fazendo, sabe, né, como vai ter a planning, vai quebrar as coisas, vai saber o que está entregando, vai ter o acompanhamento diário, é, para quem é do Lean, né, inspeção e adaptação, métricas, né, então, você não deixar essas coisas caírem, então, se você nunca teve, realmente, esse é um problema, né, e aí você vai ter que resolver agora. É, acho que um dos pontos aqui que você comentou apareceu no número 4 aqui, que é o maior esforço de coordenação, isso aqui é uma coisa que eu também tenho conversado com os clientes, eles têm comentado muito, que fala, caramba, agora, é, eles falaram assim para mim, pô, Rodrigo, antigamente, cara, tinha que achar sala para ter reunião, então, limitava o IP, né, agora não, cara, o Zoom pode ter 400 mil salas de reunião, então, tirou a restrição, cara, e os coordenadores, os gestores, estão falando para mim, pô, Rodrigo, é só apertar o desgraçado do botão, que a gente está em uma reunião, cara, entendeu? E eles falaram que essa questão da coordenação, tem essa questão do medo, tá, e galera, acho que isso aí é um, no nosso programa KCP da Câmara Universit, a gente até fala sobre isso, né, pessoal, o Brasil é uma cultura de baixa confiança, né, a gente compartilha isso um pouco com Portugal, por exemplo, né, até um pouquinho com a Espanha também, mas, o que a gente quer dizer, cara, como o Brasil é uma cultura de baixa confiança? Faça uma avaliação sua aí, cara, você confia nas pessoas, cara, que moram no mesmo condomínio que você? O que vocês acham aí? Responde no chat aí, pessoal, tá? Se você confia nas pessoas, cara, que moram no mesmo condomínio que você, né? Eu vou responder que eu nem moro em condomínio mais, eu fujo disso. É. Eu não vou responder porque o meu caso é muito diferente. Diferente? Você mora numa aldeia hippie, né? Não, eu moro não, mas é que aqui, nossa, deixa a porta aberta, é um negócio assim. E, cara, o Brasil, tem um outro jeito de eu explicar isso aí pra vocês. Pessoal, alguma vez na vida vocês tentaram explicar, cara, pra um gringo o que é um cartório? Tenta isso aí, é um exercício bem didático, cara, pra você entender um pouco de diferença cultural, né? Eu já tentei, explicar o que é um cartório pra um gringo umas três vezes, né? E a reação mais engraçada que eu tinha, cara, foi do cara dos Estados Unidos. Ele chegou pra mim e falou assim, Rodrigo, mas, cara, se você vender um carro pro cara, o cara te deu dinheiro e você deu o carro pra ele. É uma transição, é uma transação bem simples. E eu falei, meu, você falou pra mim que você tem que ir pra um lugar assinar um negócio com carimbo lá? Eu falei, é, exatamente isso. mas, cara, por que? Ele tava entendendo, né? A razão de ter isso aí. Pessoal, isso aí, tem uma pesquisa, cara, que faz essa pergunta, depois eu posso passar pra vocês, de se você confia nas pessoas do seu ciclo social mais próximo, as pessoas do seu condomínio. E a pergunta, eu vou falar a verdade de uma outra, cara, você confia no brasileiro? Cara, no Brasil, essa resposta, se não me engano, cara, ela beira em 17%. Se você fizer a mesma pergunta na Holanda, é 80%, cara, 80% dos holandeses confiam nos outros holandeses. Aqui no Brasil, cara, é 17%. 17% dos brasileiros confiam, cara, em outros brasileiros, né? E, galera, isso é reflexo de como que a gente faz gestão, é reflexo, cara, de como que, muitas vezes, a estrutura organizacional da sua empresa é construída, né? Por conta, cara, de ser uma cultura de baixa confiança, tá? Exato. Mas aí, o comentário do Rafa, vai, diz aí, Rafa. Aí entra, é, entra um problema aí que é, sim, tem um problema de confiança grande, então, a gente está vendo, eu estou acompanhando muito essas discussões, né? Então, tem empresa hoje que está obrigando a pessoa a entrar e ligar a câmera, entrar no chat, ficar o dia inteiro lá, as 8 horas do dia lá, para garantir que a pessoa está trabalhando e tal. Só que aí tem outro problema, né? Como é que a gente faz essa mudança brusca? De repente, eu não confio, de repente, eu vou confiar, né? Então, acho que hoje uma das dicas que a gente tem conversado é isso, assim, o pessoal também não pode fazer uma mudança tão brusca, né? Então, talvez, você continuar usando esse mesmo método que você usa no dia a dia, né? De assim, o pessoal está aqui, eu estou vendo eles, agora eu estou controlando, você fazer isso remoto não é o fim do mundo também, mas você conseguir aos poucos, né? Está mudando isso porque o pessoal está começando a ver e também do que eu estou acompanhando, que assim, o trabalho está sendo feito, as pessoas estão remotamente, mas o trabalho está sendo feito. Então, assim, muita gente que não confiava hoje está falando, tá, peraí, o pessoal está remoto e está trabalhando, olha só que loucura, né? Então, pessoas que não confiavam antes, eu acho que talvez agora vão passar a confiar um pouco mais, porque o que importa é, assim, estou entregando ou não estou entregando, como é que o cara que ia lá e ia para a empresa e ficava o dia inteiro lá jogando ou dando alt-tab toda hora, agora pelo menos o cara, né? O cara está em casa, não perdeu aquele tempo. Então, se alguém da empresa está num dia que não quer trabalhar, não está com saco, sabe? Beleza, fica de boa, vai assistir TV, não precisa ir para a empresa ficar lá não fazendo nada o dia inteiro, entendeu? Talvez no outro dia essa pessoa vai ser bem mais produtiva. Então, tem esses trade-offs aí que a gente tem que pensar, né? E aí você construir... Desculpa, pode terminar. Pode falar, pode falar, pode falar. Nossa, essa questão da construção da confiança que eu acho que requer gestão de conflito, né? Porque se o seu time não está confortável, então eu acho que o meu colega fica o dia inteiro no Face enquanto eu estou me matando, você precisa forçar que esses conflitos ocorram de alguma forma, né? Isso é péssimo, porque normalmente as pessoas não gostam de conflito, mas você precisa que tenha transparência, né? Então, botar as pessoas juntos para falar quais são os incômodos e resolver, porque ou você resolve ou você não sai do lugar, né? Então, você também forçar que o time chegue nesse storm, né? Nessa questão de conflito para que ele saia logo disso e consiga ir para a questão de alta performance, né? Sem transparência, confiança, comunicação, você não consegue fazer isso. Sim, exato. Quando você dá essa liberdade, pelo menos na nossa experiência, as pessoas pelo menos vão te contar a verdade, né? Quando você cobra, elas vão mentir para você. Então, assim, enfim, é melhor você saber a verdade, ter os fatos reais na sua cara e você conseguir tomar uma decisão em cima do que é real e em cima de um monte de mentira, né? Eu vejo muito, assim, muito problema hoje também do pessoal de gestão, né? Com esse medo de convite, esse medo, né? De que ninguém vai trabalhar mais é porque eles se sentem, eles se sentem responsáveis por fazer esse trabalho acontecer, né? E descentralizar isso, fazer as pessoas tomarem decisões, é muito difícil para eles. Então, eu acho que agora, pelo menos, assim, essas duas, três semanas que a gente está nessa, na quarentena, vão ser mais complicadas, mas eu acho que a partir daqui as coisas vão começar a se encaminhar um pouco mais, né? Eu tenho uma visão um pouco otimista quanto ao trabalho nesse sentido. É, eu acho também que, pô, galera, acho que um ponto aí que a Nath falou, acho que é muito importante, cara. Galera, foi um choque para todo mundo, cara, foi um choque para as pessoas que a gente está liderando também, cara, lógico, né? Cara, as pessoas estão com medo. Uma dica que eu dou pessoal para vocês é, meus últimos três, quatro dias, eu não assisti noticiário, cara, eu fechei Facebook porque está um barulho do caramba, né? Galera, já aconteceu, cara, nós estamos vivendo uma coisa que nenhum de nós vivemos, cara, possivelmente, acho que só os nossos avós viveram. Nós estamos numa situação, numa pandemia. Se você estudar um pouco, cara, o que aconteceu na época da gripe espanhola e tal, você vai entender como é que é o negócio, tá? Mas, cara, as pessoas estão com medo, está tendo, cara, rumores, logicamente, de uma recessão. Possivelmente, essas duas, três semanas que a gente está passando agora, precisa abaixar a poeira, cara, precisa as pessoas começarem a falar, caramba, o que acontece, qual que é o negócio que eu estou inserido ainda, como é que vai acontecer as coisas daqui para frente, mas isso é uma coisa que eu acredito que vai passar. Mas as pessoas estão com medo, né? Agora, eu também estou escutando vários rumores aí no mercado, isso aí, para falar a verdade, eu escutei no LinkedIn, numa fonte confiada, tá? Não foi uma pessoa brincando, não. Cara, o cara comentou para mim, cara, que a empresa, quando migrou para o trabalho remoto, ela criou um squad de fiscalização. São pessoas que ficam exatamente vendo essas questões de, ah, você tem que estar com a câmera ligada para eu ver quando você está trabalhando e o cara vai ver, cara, toda a entrega que está sendo feita e, galera, é absurdo, cara. Estou vendo aí todo mundo fazendo assim com a cabeça aí no vídeo, mas é questão da cultura da baixa confiança, galera. É questão da cultura de baixa confiança, né? Eu acho que tem que vocês, cara, a Nath comentou sobre a questão como é que a gente constrói a confiança, né? Pessoal, construir a confiança é você, fazer pequenos atos para você, você solta, né? Como o Rafa falou, você vai fazendo um trabalho devagar, mas você tem que, como a Nath falou, cara, dar responsabilidade para a pessoa. Uma das coisas que eu, as pessoas até acham que eu sou meio agressivo com isso, a gente tem infantilizado demais, cara, tem que ter tentado trabalhar com adultos como se fosse, na verdade, adolescente, né? E essa é uma questão de liderança que tem que ser muito forte nesses tempos aí que a gente está vivendo, tá? Galera, agora, eu quero falar aqui sobre o ponto 2, queda da produtividade. Primeiro, eu vou perguntar, acho que o Rafa vai ser o cara mais indicado a falar isso. Rafa, você comentou, cara, que pelo que eu acompanho da Thaler, vocês já eram uma organização ali, maturidade 3, maturidade 4, vocês tinham métrica na época que vocês migraram para o remoto, tá? Cara, eu não sei se você vai lembrar isso de cabeça, depois você pode compartilhar comigo e passar, mas você pode passar a sua impressão agora para nós. O que aconteceu, cara, com a produtividade quando vocês migraram? Na nossa experiência, porque é um caso específico também, né? Mas a nossa experiência não mudou absolutamente nada, nem aumentou, nem diminuiu. Nem aumentou, nem diminuiu? O que eu estou vendo hoje, ontem a gente teve um papo ontem com o pessoal lá do SoftwareZen e o pessoal está falando que em vários casos teve um aumento de produtividade bem grande, assim. Foi o report que eu tive, cara, do Rodrigo Rossauro lá da Amazon, né? Mas, cara, uma organização de maturidade alta. É, mas aí a gente conversando, a gente chegou também à conclusão que assim, peraí, a gente está em quarentena, né? Muita gente está falando que assim, não tem mais nada para fazer, eu vou trabalhar. Então, é, não, é sério, é sério, o pessoal tem isso, assim, então, eu não sei se dá para a gente dizer agora, né? Eu não vi ninguém falando ainda, então, mas também a minha amostra é bem pequena, eu não vi ninguém falando que baixou produtividade. Eu só tive relatos de aumento de produtividade. Vamos ver se isso vai se manter, eu acredito que não, eu acredito que o pessoal vai dar burnout bem rápido nessas semanas, porque aí a galera começa a trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, trabalhar no fim de semana, estou vendo muita gente trabalhando no fim de semana, porque, ah, não quero fazer, vou trabalhar. Eu tenho uma leitura um pouco diferente, Rafa, também, porque, cara, acho que tem menos interrupção, cara, escritório é um negócio, cara, que eu particularmente me dava muito mal, cara, porque eu sou uma pessoa que eu tenho problema de atenção, né? Eu tenho um déficit de atenção e, cara, qualquer ruído, qualquer pessoa me chamando atenção ou pedindo uma orientação, cara, esse negócio assim, perde, assim, cara, totalmente a energia e demora para voltar, né? Eu sou esse tipo de pessoa, né? Sou. Agora, o pessoal de gestão que eu comentei lá, o problema deles que eles estão comentando é de entrar em reunião, né? Porque agora, como eu falei, tá muito fácil. uma coisa que a gente já tinha na Tala, na verdade, foi muito quando o Céus entrou, a gente trabalhou muito isso, assim, o pessoal trabalhava muito. Tinha muito, né? Muito workaholic na empresa, então, muita gente trabalhava quinta de semana, trabalhava madrugada, porque, sei lá, né? O pessoal gostava de fazer isso, a gente teve um trabalho, isso antes da gente ser remoto, né? Teve um trabalho muito forte de não, não deixar, assim, evitar muito que o pessoal trabalhasse mais do que o necessário, trabalhar esse fim de semana pra testa, ou pra entregar pra um cliente, justamente porque isso ferra com toda a nossa previsibilidade, né? Então, o pessoal tá trabalhando 12... Tá gerando variação, né? Por conta de abuso. Exato. Então, eu não sei, eu não consigo saber como é que vai ser o mês que vem, porque esse mês o pessoal tá trabalhando no fim de semana, então, a gente evitou muito. Então, quando a gente migrou pro remoto, a gente não teve isso, justamente porque a gente já tinha conseguido mudar um pouco a cultura de, tipo assim, não trabalhar, não fazer hora extra, então, a gente tem até hoje isso, não fazer hora extra, não trabalhar fim de semana, então, quando o pessoal foi pro remoto... Não mandar zap de sábado à noite, né? né? Não mandar slack de sábado à noite. Exato. Então, assim, como isso, a gente não teve nem nenhum aumento nas nossas métricas, nem aumentou, nem diminuiu, assim, na época que a gente migrou, né? Então, assim, quando eu vejo o pessoal aumentando hoje, eu falo, talvez pode ser a questão da interrupção, porque também a gente já tinha a cultura de não interromper as pessoas, assim, que muitas empresas não têm, né? Então, a gente chegar lá batendo ou outro, né? Que é um problema. Pode ser, pode ser que isso ajude bastante, mas eu acho que é muito mesmo porque o pessoal não tem o que fazer e acaba trabalhando. Nath, você tem algum comentário aí? Você comentou que você estava começando com o time, você tem números para complementar ou impressões também, ou comentários? Primeiro, acho que a minha dúvida seria como as pessoas hoje medem produtividade, né? Porque eu acho que um fator importante, por exemplo, você falou, né? Para quem lida com portfólio, por exemplo, sua empresa, né? Teve que parar muita coisa que estava sendo feita, porque isso é desperdício, né? Você falar que parou um monte de coisa que não era urgente, né? Que você, tipo, jogou um monte de trabalho ali que estava acumulado para você começar a fazer coisas de entrega rápida, né? Pode te dar uma impressão de que você está sendo extremamente produtivo, mas na verdade, olha o quanto você deixou para trás de investimento que foi feito em coisas que não terminaram, né? Então, isso eu acho que é um ponto extremamente crítico de olhar. Então, a questão de gestão de demanda e capacidade, né? Você tem que ser extremamente eficiente o tempo todo para que no momento de crise isso não aconteça, né? E você ter essa falsa impressão. E quanto à produtividade, a entender quais são as métricas, porque é número de task que o time entrega ou é realmente colocar as coisas na mão do cliente, resolver os problemas deles, né? Então, você está resolvendo mais rápido os problemas do cliente, como que você está fazendo isso? É só porque as pessoas estão trabalhando mais horas ou é porque você está conseguindo definir melhor o mínimo que você precisa entregar? Você está deixando de fazer um, talvez, um ajuste mais fino, né? Para entregar uma coisa mais experimental para poder atender o cliente nesse momento? Então, eu preciso entender, né? O que é essa produtividade? Porque se for só bater ponto, né? Aumentou a produtividade porque o pessoal está entrando e ficando mais horas? Enfim, não responde nada, né? É um ambíguo, né? Na verdade. É, esse é um ponto que você chamou atenção, Nath, que eu estava na cabeça e eu não coloquei, fiquei contente que você colocou. É como que você mede, né? A pergunta é, você está com medo de perder a produtividade? A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, pessoal, durante o programa, porque eu também acho que a gente vai gerar alguns dados, né? Galera, a gente tem uma responsabilidade aqui que eu acho interessante da gente também usar esse programa aqui para dar algumas respostas para o supermercado, cara. Não é só o clubinho que está aqui, tá? Uma coisa que eu vou desafiar vocês é, se vocês são uma organização aí, cara, que já mede de algum jeito e tem um baseline, tá? Por exemplo, ah, pô, havia aqui, cara, que desde o começo do ano ou desde o outubro para cá eu tinha um certo nível de produtividade e com a transição, cara, para o trabalho remoto aumentou ou diminuiu, eu acho que isso é uma informação legal para a gente dar para o mercado, né? Para a gente gerar, até transformar isso aqui em ciência também, né, cara? Começar a criar orientações não só aqui para o clubinho fechado, mas coisas de fora. Então, possivelmente, acho que eu vou dar um desafio para vocês na semana que vem da gente levantar esses dados aí e quem tiver número compartilhar com a gente, tá? Vamos lá, galera. Tem alguns outros pontos que a gente comentou aqui já, cara, o número 4, a gente também, o número 4 a gente já comentou aqui. Perda do alinhamento, cara. Isso aqui acho que é o último ponto aqui. comentando isso aqui a gente vai já encerrar, tá? Diz aí, diz aí, Rafa. É, esse é um ponto que para mim é bem importante, assim, porque o que acontece? Hoje é questão de comunicação, né? Como é que o pessoal tem o alinhamento hoje dentro de empresas físicas, né? Então, como é que o pessoal faz essa migração? Eu acho que tem a diferença muito grande da comunicação síncrona com a comunicação síncrona, né? Então, pelo que eu estou vendo, assim, o pessoal tem uma ansiedade muito grande na comunicação síncrona, né? E quando a gente está falando de trabalho remoto, a comunicação síncrona é muito importante, né? Então, eu não preciso estar te respondendo exatamente na hora, né? Então, talvez, conseguir levantar níveis de criticidade, né? Um SLA ali é muito importante porque quando você está na empresa física, né? Que a gente estava falando, né? O cara vai lá, bate no ombro, ah, estou precisando disso, daquilo, interrompe a pessoa a qualquer momento. E quando a gente está no remoto, eu tenho a oportunidade de te ignorar, né? Então, assim, cara, estou, sei lá, estou fazendo um pomodoro aqui e vou esperar acabar para te responder, não vou te responder na hora. Então, como é que eu sinalizo que, nossa, não, preciso falar com você agora, né? Como é que eu faço a pessoa entender que a necessidade dela pode esperar 20 minutos, entendeu? Os caras do pomodoro são chatos com esse negócio, fala a verdade, cara, pode estar, morreu, morreu a sua prima, o cara, não, eu estou no pomodoro aqui. Os caras que levam a ficar na mão, isso aí são chatos, já morreu mesmo. Não, brincadeira, mas, eu vejo isso como o principal desafio, né? Como é que eu faço os gestores, os líderes, entenderem que a comunicação assíncrona não funciona exatamente da mesma forma que a assíncrona, então, como é que eu trabalho nesse nível de comunicação, assim, acho que é muito difícil. Então, a gente tem hoje as cadências, né? Que são nossas comunicações síncronas, onde a gente se alinha, né? Então, assim, tem várias, né? As cadências do Kanban, né? Que a gente já conhece todo mundo e todo o resto é comunicação assíncrona, né? Então, chat, então, vou te responder a hora que eu conseguir, né? e aí a questão de conseguir manter um nível de criticidade, porque o que eu vejo a maioria das pessoas hoje é WhatsApp, né? Então, assim, o cara falou, respondeu já WhatsApp, não respondeu já WhatsApp, já liga, né? Então, precisa, não precisa, então, e gera muita ansiedade. Acho que esse tipo de entendimento é um dos principais desafios para os gestores e líderes e chefes hoje é segurar a ansiedade da comunicação assíncrona. É que acho que eles estavam acostumados também hoje, né, cara? Ah, vou lá na mesa do cara, né? É, então, o cara sempre está lá. O cara sempre está lá, é. E a resposta vai vir na hora, né? Exato. No máximo, o cara vai estar no banheiro, mas hoje, remoto, a pessoa está no banheiro, você, ah, meu Deus, o cara não responde, deve estar lá assistindo TV. Então, a falta de confiança também hoje. Nath, você tem uma experiência de portfólio, cara, acho que a questão de alinhamento também tem muito a ver com o portfólio, então, qual que seria o seu comentário? Eu acho que é a visibilidade, né? Até, sobre esse comentário, né, da questão de a pessoa ligar, etc. Não é do remoto só, né, mas, tipo, dá um exemplo bem idiota, o meu marido, ele trabalhava com suporte na empresa dele e a galera tão quebrou lá que não precisa trocar o mouse, qualquer coisa, né, nada urgente, mas ia na mesa. E aí, putz, inferno a vida dele, né, como que eu resolvo isso? Porque todo mundo vem aqui na minha mesa e todo mundo quer tudo pra ontem. Faz um cambã. Então, pega todas essas requisições, bota num quadro e bota aberto pra todo mundo. porque é o único jeito, né, das pessoas entenderem criticidade. Porque a pessoa, não é uma crise de pessoa morreu, né? Se é um sistema da empresa que tá fora, o cliente não tá conseguindo acessar, beleza, todo mundo sabe que é uma severidade 1, né? Mas, se não é, como que eu sei que, né, eu tô recebendo pedido aí, pensando num portfólio, né? Eu tenho aqui iniciativas, pedidos de 59 áreas rodando e, assim, pra cada área aquilo que ele tá pedindo é prioridade. Mas como que eu mostro a prioridade para a empresa, né? Então, pegando toda essa galera pela mãozinha, né? Olha aqui no quadro tudo que tá sendo pedido, o retorno que vocês esperam de cada um desses investimentos, o que é que a gente tá tentando atingir. E aí, a gente, junto, né, uma decisão colegiada ali, entender o que de fato é prioridade. E aí, as pessoas poderem olhar pra aquilo e falar, ah, beleza, realmente o que eu estou pedindo é menos prioritário do que esse outro, porque vai ter um retorno menor, porque é uma urgência menor, não é nesse momento que vai ser atendido, né? E a pessoa conseguir esperar. Então, até falando de portfólio, né, eu acho que é essa questão, é negociação, né? A questão de você saber fazer uma negociação, mostrar os ganhos, então tem que ser um ganha-ganha, né? Eu não vou te atender nesse momento, mas em que momento eu vou atender? Então, tem que ter previsão, tem que ter o que eu estou fazendo nesse momento, transparência, pra pessoa saber que você não está atendendo porque realmente não é o momento de ser atendido e não é porque eu estou mexendo no Facebook, eu estou falando aqui com a minha esposa, ou, enfim, né, eu estou fazendo alguma outra coisa que não é trabalho. legal. Pessoal, eu acho que no mundo remoto, assim como no mundo físico, né, quando estava todo mundo no escritório, geralmente a organização, quando ela fala pra mim que ela está com um problema de alinhamento, o problema de alinhamento, na maioria das vezes, tem a ver com o trabalho em progresso, tem a ver com o trabalho, quantas coisas você está fazendo ao mesmo tempo, cara. E aí, vocês comentaram aqui comigo, já vi o feedback de duas pessoas aí, comentando aqui, olha, a gente dropou algumas coisas do portfólio, isso aí, na minha opinião, acho que automaticamente já vai aumentar o alinhamento, tá, porque vocês não vão estar, cara, fazendo dez coisas ao mesmo tempo, vocês vão estar fazendo duas ou três coisas ao mesmo tempo, então, isso na minha opinião, o cara já vai melhorar a questão do alinhamento. Agora, o que acontece, eu chamei a atenção pra questão do portfólio, porque o futuro que vai vir pela frente, cara, é um futuro de empresas com caixa abaixo, ou seja, cara, elas não vão ter mais tanta, tanto cartucho, cara, tanta munição no pente, cara, pra experimentar. Galera, muitos dos projetos que vão estar em cima do pipeline de vocês agora, vocês vão notar, cara, que vai surgir menos coisas estruturantes e vai ser mais coisas, cara, de entrega de valor. E eu acho que nesse momento, cara, o trabalho remoto com o cambão, vocês viram que tanto a Nath quanto o Rafa citaram bastante o cambão, é uma ferramenta que vai estar na mão de vocês pra ajudar, né? Cara, muitos dos problemas que vocês estão comentando aqui comigo, nesse slide aqui, você nota que são problemas de maturidade baixa, cara, são organizações de baixa maturidade, cara, que se preocupam com a maturidade dos colaboradores, são organizações de baixa maturidade, cara, que muitas vezes sofrem, cara, com preocupação excessiva de produtividade e também perda de alinhamento, né? Então, o que acontece? É um momento e tem muitos clientes que eu tô dando essa orientação, pessoal, cara, usa isso, esse momento pra você deixar a sua implementação cambão mais robusta, né? Começa a pensar em cambãoizar o portfólio, que é a experiência aí que a Nath tem. Eu gostei bastante da ideia do Rafa aí, cara, de automatizar, fazer um and-on, né, cara, automatizar a detecção de problema e tomada de ação com relação ao problema, né? Mas, galera, eu gostei bastante do papo, acho que pro primeiro webinar aí, cara, do programa, eu fiquei bastante satisfeito. Eu só tenho um último slide aqui, cara, que eu vou, isso aqui eu vou passar no material pra vocês, isso aqui na verdade é só a senoridade das pessoas e o tamanho da empresa. Tem bastante gente aqui, cara, que tá numa gestão ali de coordenação de equipe de empresas grandes, tá? Então, isso aqui que esse slide tá mostrando pra mim, foi feito aí carinhosamente aí pela Regina, que é o nosso comercial, também tá trabalhando aí, cara, no projeto, no programa. E por último, esse slide aqui, cara, que foi o que vocês pediram pra nós, né? Esse aqui é o primeiro aqui que a gente tá entregando do número dois, cara, que é o webinar com especialista, mas o número um de vocês foi treinamento online em cursos de assuntos específicos, tá? Eu dei uma olhada aí e eu, galera, como a gente divulgou esse programa muito nas minhas redes, nas redes da Aspercom, a maioria de vocês, cara, já tem um conhecimento, cara, de Kanban, mas algumas pessoas não têm. Então, possivelmente, quando a gente falou aqui, cara, nesse webinar sobre quadro, sobre gestão visual, sobre tropote, esses caras aí boiaram na maionese bonito, né, cara? Eles nadaram na maionese, né? E o que que acontece? Possivelmente, a gente vai fazer alguma coisa mais inicial, porque eu vi muitas caras novas, muitas pessoas que não conheciam nem Aspercom e nem me conheciam, para a gente prosseguir e, como eu falei, cara, tentar ajudar o máximo de pessoas, cara, com a capacidade que nós temos nas Aspercom, tá? Então, eu vou coordenar como que isso aí vai acontecer, mas eu acredito que a gente vai tentar entregar, cara, pelo menos um pequeno mini treinamento aí de duas horas por semana, tá? Agora, o que acontece, galera? Eu preciso também ter um feedback de vocês, eu preciso, na verdade, saber, cara, o que que seria melhor encaixado. Então, eu possivelmente vou fazer isso aí através de uma pesquisa ou simplesmente, cara, num bate-papo informal lá no Zap, tá? E, galera, eu acho que é isso. O webinar, mais uma vez, ficou um pouco maior do que eu imaginava, mas espero que vocês tenham gostado aí, tá? Estão tendo feedback aqui no chat aqui. Cadências é uma, João, Cadências também é uma, é um jargão do Kanban, tá? Não é só exclusivo ao Kanban, mas... Pessoal, a gente está encerrando. Eu quero saber de vocês aí, cara, se vocês gostaram do webinar, se vocês, até o presente momento, estão gostando aí do programa. Eu vi que teve bastante perguntas ali que a gente acabou não vendo. Ficaram umas no caminho aí, cara. É, depois é para salvar e a gente faz alguma coisa. Isso, eu vou passar o chat aqui depois, a gente tenta responder lá no Zap. Galera, eu quero agradecer muito a presença de vocês, eu olhei aqui, cara, que nós tivemos uns picos aqui, cara, até de 60 participantes, então eu fico bem satisfeito aí, cara, que pelo menos está tendo interesse no programa. E como eu falei para vocês, nosso objetivo aqui é a gente tentar ajudar o mercado. Galera, a gente vai precisar muito de transferência de robustez, cara, organizações, pessoas, cara, que estão mais robustas vão ter que ajudar, cara, ajudar as pessoas. Ajudar, às vezes, até, nesse conforto psicológico, ajudar até, financeiramente. e eu acho que todo mundo tem que dar a sua parte, a gente tem que mostrar o melhor de si, cara, nesse momento, porque eu acredito que se a gente fizer isso, cara, esse momento de crise vai passar mais tranquilo. Então, o que vocês puderem fazer, cara, para ajudar, façam, tá? Se você tiver aí um pouco de robustez, cara, compartilha isso com os que são mais frágeis aí. Galera, quero agradecer aí a presença da Nath. Muito obrigado, Nath, por você ter aparecido aqui, tá? Eu passei no link aí, pessoal, no chat, vou passar depois lá no Zap o link para o livro da Nath. Rafa, parceirão aí, faz tempo aí que a gente não bate um papo desse, né? Gostei muito aí também, cara, da sua colaboração. E, galera, fiquem ligados na lista de e-mail. Eu passei lá um e-mail para vocês com o Zap também. Fiquem ligados aí nessas mídias aí que, possivelmente, a gente já vai preparar alguma coisa, eu quero, para a semana que vem, tá? Eu preciso dar um jeito, cara, de ter um feedback de vocês, cara, do que vai mais ajudar vocês. Eu tenho algumas desconfianças, principalmente ali, cara, com o número 1, que apareceu ali, cara, nos medos. Eu vou ver se eu trabalho em alguma coisa nisso aí, cara, um conteúdo exclusivo aí para o pessoal do programa. Tranquilo, então, galera, boa noite aí. Obrigado pela presença, pela atenção, pelas colaborações aí também. E vamos encerrando. Até mais, galera. Valeu, pessoal. Até mais. Show. Valeu. Um pouquinho de semana, pessoal. Tchau, tchau. Certo, sexto. Valeu. Valeu, valeu. Obrigado, valeu. Eu vou descansar em casa aqui. E aí E aí E aí Obrigado.